O concurso já está aberto às inscrições, as inscrições vão até o dia 6 de setembro. Os produtores podem trazer as amostras, entregar as amostras nos escritórios locais da EMATER, em cada município, ou aqui em Piuí, no escritório da certificação que eu atendo. As amostras devem conter 2 kg de café, peneira 16 acima, tipo 2, sem defeito. Essa é a amostra mínima e o produtor tem que ter, no mínimo, 5 sacas desse café armazenado. Certo. E quais são as categorias? Cada produtor pode participar em uma categoria, que é o CD, o cereja descascado, ou a categoria natural. Certo. Eduardo, tem alguma taxa aí para aquelas pessoas que querem se inscrever para os produtores rurais? Não, o concurso é totalmente gratuito, ele acontece em todo o estado de Minas Gerais e é realizado pela EMATER. Certo. E o dia do concurso, quando será? As provas já começam no final de setembro e o encerramento mesmo é em dezembro. Ainda não tem data definida, não, mas é no início de dezembro. Fala para a gente também da importância dos produtores rurais participarem desse concurso. A importância é o produtor conhecer o seu café, né? Ele preparar, ver o seu café, ver as potencialidades, onde esse café pode chegar em qualidade, né? E buscar melhorar a qualidade do seu café. Todas as amostras recebem um laudo, né? Identificando as características de cada café. Certo. Eduardo, e a equipe técnica, como que funcionam os jurados ali? São jurados, como são escolhidos eles e como que é feito todo esse processo? Todas as amostras, elas são codificadas. Primeiro passo, as amostras são codificadas. E tem uma equipe de provadores específica que vai provar esses cafés. Primeiro, os cafés passam pela avaliação física, ver se está dentro dos padrões, né? Peneira 16 acima, pode ter no máximo 5% de vazamento. A umidade de 11 a 12% de umidade, né? E sem defeito. Tipo 2, né? Pode ter, conter no máximo 4 defeitos. Passando pela parte física, os cafés vão para a parte sensorial. Onde é feita as análises, né? A prova das xícaras de cada amostra. Certo, Eduardo. Então, reforça pra gente, os produtores rurais têm até o dia 6 de setembro, é isso? Aqui no EMATER, nos escritórios de EMATER, de suas cidades. Isso. As inscrições vão até o dia 6 de setembro, né? E o produtor pode deixar as amostras em qualquer escritório da EMATER no estado de Minas.